A igreja nos ensina aquilo que nós não podemos ver com sentidos, mas cremos pela fé. Que a partir do momento em que um homem e uma mulher se casam, eles já não são dois, mas uma só carne. Que a partir do momento em que um homem e uma mulher se casam. Que a partir do momento em que um homem e uma mulher se casam. Que a partir do momento em que um homem e uma mulher se casam. Portanto, não há mais descompasso. Não pode haver e não haverá. Para que fazendo exatamente dessa forma como diríamos amigo um do outro, discípulo um do outro, companheiro um do outro. Não há mais descompasso. 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 Deus abençoe e conceda alegrias. Todos os dias, todos os dias, desta longa história que hoje se inicia. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.